Olha Juliana, a mim você não engana Eu sei que vou ser grama de dançar nesse meu panza Olha a vovó Ana e a tia Isabel Todas estão na roda a curtir a festa Se você tá se a fazer de chique Se você tá cheia de chelique Deixa lá do estilo, vem a pana Bocha lá que é moçambicana Se você tá se a fazer de chique Se você tá cheia de chelique Deixa lá do estilo, vem a pana Bocha lá que é moçambicana Oh na 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 Oh na 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 Go Monima Semosa Go Monima Go Manima! Go Manima! Go Manima Go Manima Go Manima Go Manima Hoje não vale nada Aqui hoje ninguém escapa Se é dois, cinco, oito Vem dançar nesse meu panza Gia Que bate na zona e bate na tauna Pra todo mundo Vem dar nostalgia Me faz crescer com o mundo Juliana vem dançar O som que faz lembrar Que sermos é bem nice Ma ninguém nas Juliana vem dançar O som que faz lembrar Que sermos é bem nice Ma ninguém nas Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Go Manima Go Manima Go Manima Go Manima Simoza Go Manima Oh na 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 Oh na 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 Go Manima Quem Manima Mo Many Manima Go Manima Simoza Go Manima Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Juliana vem dançar O son que vai lembrar Que sermos e venna Espanhe em gana Oh, na, na, na 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 Go, Mãe, Mãe Go, Mãe Go, Mãe, Mãe Go, Mãe, Mãe Money Money Money